Olá, YouTubetes! No vídeo de hoje é uma homenagem pra você, mulher maravilhosa, guerreira, que traz luz e beleza até os dias mais difíceis, que corre atrás do que quer, que faz tudo que tem vontade, que enfrenta tantas dificuldades. Amanhã, dia 8 de março, é o nosso dia, o dia internacional da mulher, né? Que deveria ser valorizada e respeitada, não só no dia 8, mas sim todos os dias. Eu quero aproveitar o vídeo de hoje para parabenizar todas nós mulheres, né? Todas as mulheres aí do mundo, que Deus nos dê força, paciência, muita luz, para que a gente consiga conquistar todos os nossos sonhos, todos os nossos objetivos. E eu quero aproveitar para contar a história para vocês de uma mulher que me inspira, de uma mulher que é um grande exemplo para mim. Essa mulher veio para São Paulo aos 17 anos, sozinha, em busca de trabalho, de estudo, moradia, de uma condição melhor para ajudar a família. Morou em pensão, pensionato, casas de aluguel, trabalhava longe de casa, acordava cedo, chegava tarde. Mal conseguia dormir e se pensava, mas estava ali, sempre com fé que tudo ia dar certo. A mulher passou por muitas dificuldades, sentia muita saudade da família, mas tinha esperança de que ia vencer. O tempo foi passando, ela se apaixonou, se casou e conseguiu comprar uma casinha. Ia trabalhar a pé, para economizar, para comprar um material, né, para construir o seu cantinho. Passou por muita coisa e quando conseguiu construir, várias vezes, as enchentes de São Paulo, ela somentei e destruiu o quente, e vão embora a móveis, parede... Mas mesmo assim, ela ia lá, com força, garra e determinação e começava do zero, tudo de novo... Não deu muita sorte no casamento, e acabou se separando. Mas dessa união, ela conseguiu o que ela mais queria, duas filhas. Porém, como todos já sabem A vida não é muito fácil Ter uma mulher sozinha em São Paulo Com duas filhas e ainda por cima divorciada Mas ela conseguiu Ela deu conta de criar essas duas filhas De ajudar a família dela Com muita garra, determinação, força de vontade Ela nunca teve preguiça Trabalhava com frio, com calor, com chuva, com sol O que fosse até doente Ela ia trabalhar Ela não desistiu Com fé em Deus Ela conseguiu conquistar duas casas, dois carros Não devia nada pra ninguém E até hoje não deve Muitos vão falar Ah, é sorte Porque não viram tudo que ela passou Todo o sofrimento Porque não conhecem Todas as cicatrizes que a vida deixou Mas ela sabe Que não foi fácil Mas que ela conquistou Que ela venceu E isso, gente Eu acho que é o melhor É o mais gratificante, né? E essa eu tenho certeza Que é a história De muitas Marlenes Assim como a minha mãe Uma mulher forte Que conseguiu criar Duas outras mulheres mais fortes A minha Minha homenagem de hoje Principal vai pra ela Minha mãe Uma mulher incrível Um exemplo Pra mim Pra minha irmã Que lutou muito Pra conquistar tudo Que ela tem E ela venceu Hoje eu tenho certeza Ela pode falar isso Ela conseguiu Se aposentou Tá no cantinho dela Que ela sempre sonhou Conseguiu realizar muitos sonhos dela E ainda vai realizar muitos mais E fica Esse relato pra você E essa mensagem De não desistir Eu sei que não tá fácil Eu sei São milhares os problemas Que cada uma de vocês Mulheres Passa Mas não desista Corre atrás do seu sonho Lute Você vai vencer também Você é linda Você é maravilhosa Não deixe que ninguém Diga o contrário Não deixe que ninguém Te desrespeite Te maltrate Você merece ser feliz também Que Deus abençoe todas vocês Nós aqui do GB Estaremos sempre Torcendo por vocês Mulheres Guerreiras lindas Que vão sim Conseguir conquistar Muita coisa Um grande beijo Feliz dia internacional Da mulher pra nós Bora curtir Aproveitar Que o momento Pra ser feliz Acabou de chegar Se gostaram Clique em gostei Se inscrevam no nosso canal Beijos Tchau Cô Cô Tchau 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 Obrigado.